Os olhos tristes da fita rodando no gravador Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador E a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo Cá em cima desse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batom no lábio nortista O olhar vê tons tão sudestes E o beijo que voz me nordestes Arranha céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E os sem amor, os sem teto Os sem paixão, sem alqueire No peito dos sem peito uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims Não contudo Pé quebrado Verso mudo Grito no hospital da gente São sons de sims São sons de sims São sons de sims São sons de sims Não, no, nani Não, no, nani Não, no, nani Não, são sons São sons de sims São sons de sims Não contudo Pé quebrado Verso mudo Grito no hospital da gente Catolé do rocha Praça de guerra Catolé do rocha Onde o homem bode berra Catolé do rocha Praça de guerra Catolé do rocha Onde o homem bode berra Bari, 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 bari Tem uma bala no meu corpo Bari, 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 bari E não é bala de coco Bari, 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 bari Tem uma bala no meu corpo Bari, 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 bari E não é bala de coco Catolé do rocha Praça de guerra Catolé do rocha Onde o homem bode berra Catolé do rocha Praça de guerra Catolé do rocha Onde o homem bode berra São sons Berra São sons Bode berra São sons, são sons de sims, não, no, nani, não São sons, são sons de sims, não, contudo Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África, a minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África tem tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer dengue Filhinho tem que entender Mamá África vai e vem Mas não se afasta de você Mamá África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Quando mamá sai de casa Quando mamá sai de casa Seus filhos e seu lodunzão rola o maior jazz Mamá tem calo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida de mamá Mamá África Mamá África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Deve ser legal Senegão no Senegal 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 Mamá África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mãe é mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mãe A minha mãe A minha mãe Obrigado São Paulo Obrigado Muito obrigado Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta abri Quando ouvi Prince Dancei Quando o olho brilhou Entendi Quando criei Asas Desvoei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Tava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amarra Amarra Zaya Soiei Zaya A Inga A Inga A Inga A Inga A Inga A Inga Quando me chamou eu vim, quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei Amaradzai sou eu, saia, saia, aí, gaguão, mais forte Mais uma vez pra terminar Amaradzai sou eu, saia, saia, aí, gaguão Amaradzai sou eu, saia Aplausos Peço atenção agora, meus senhores, pros tambores, os tambores Pois o que bate agora, meus senhores, são tambores, os tambores São tambores, os tambores Mais forte que o açude dos feitores, são tambores, os tambores Seu toque é o toque de espinhos e flores, são tambores, os tambores Curador de amor com mais amores, são tambores, os tambores Sou onde eu for, onde tu fores, são tambores, os tambores Brasa do mais quente e dos calores, são tambores, os tambores Som dos viveres, tintadas, cores e incolores São tambores, os tambores São tambores, os tambores Gáááá, dááá Gagagang, gagagang, gagagang Gagagang, gagagang, gagagang Isso é tambor, isso é tambor Mamãe, mamãe São tambores, os tambores São tambores, os tambores Dijão 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 Pode cantar quem quiser Ai, Dindo, Dindo, Dindo Ai, Dindo, Dindo, Dindo Ai, 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 dindô Ai, dindô, dindô, dindô Bonito Ai, dindô, dindô, dindô Alma não tem cor Porque eu sou branco Gostei Alma não tem cor Porque eu sou negro Alma não tem cor Porque eu sou branco Alma não tem cor Porque eu sou negro Branquinho neguinho Um branco negão Branquinho neguinho Um branco negão Branquinho neguinho Eu disse branco negão Branquinho neguinho Um branco negão Branquinho neguinho Um branco negão Branquinho neguinho Olha que branco negão Branquinho neguinho Um branco negão Branquinho neguinho, branco negão Percebam que a alma não tem cor Delega maçã gagaiga Ela é colorida, ela é multicolor Percebam que a alma não tem cor Delega maçã gagaiga Ela é colorida, ela é multicolor Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom Ai, dindo, dindo, dindo Ai, dindo, dindo, dindo Comigo fortinho Ai, dindo, dindo, dindo Ai, 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 dindo Ai, dindo, dindo, dindo Ai, 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 dindo Ai, dindo, dindo, dindo Ai, dindo, dindo, dindo Reen di rei, 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 rei A CIDADE NO BRASIL guitar solo No meu cérebro crepita Uma dúvida martelo Minha alma se agita, aflita Chargégia grega destita Flagelo do pesadelo Pesadelo, pesadelo No meu cérebro crepita Uma dúvida martelo Minha alma se agita, aflita Chargégia grega destita Flagelo do pesadelo Pesadelo, pesadelo Arranca os meus cabelos E como se fosse praga Adaga no cotovelo Golpeia meu cerebelo O meu coração esmaga Será que ela me ama? E tudo isso terá nexo Ou será que não passará? Só de mesa, fama, sexo Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama Será que ela me ama? E tudo isso terá nexo Ou será que não passará? Só de mesa, fama, sexo Será que terá nexo? Será que ela me ama? Ou será que não passará? Só de sexo, mesa, fama Será No meu cérebro crepita Uma dúvida martelo Minha alma se agita, aflita Tragédia grega, distita Flagelo do pesadelo Pesadelo, pesadelo Do meu cérebro crepita Uma dúvida martelo Minha alma se agita, aflita Tragédia grega, distita Flagelo do pesadelo Pesadelo, pesadelo Pesadelo, pesadelo Ah, taico arcaico Em meu peito catolaico Tudo é descrença e fé Ah, taico arcaico Meu cacho é malarmaico Tudo rejeita e quer É, com, é, sem, milhão e vinte e milhão Todo mundo e ninguém Pede chique, chique, pede flor Relabuxo, velório Videogame, oratório Raico, disciplório Amor sem fim, desamor Ah, taico arcaico Em meu peito catolaico Tudo é descrença e fé Ah, taico arcaico Meu cacho é malarmaico Tudo rejeita e quer Sexo no iê Ou xente ou xite Cego a deralda olhando pra mim Um walkman Sexo no iê Ou xente ou xite Cego a deralda olhando pra mim Um walkman Ah, taico arcaico Em meu peito catolaico Tudo é descrença e fé Ah, taico arcaico Meu cacho é malarmaico Tudo rejeita e quer Estive pensando em você Uma foto junto a uma fonte Congelada pela câmara Água de bebê câmara A roupa leve Lembrança de neve Gelo seco no sertão Sahariem 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 Quem te escrava exaurou, o que fez a Beirute fez ao rio A teia de aranha mídia me dá conforto e arrepio O carneiro sacrificado morre O amor morre, só a arte não O carneiro sacrificado morre O amor morre, só a arte não Saharien 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 Amém. Saharien, Saharien, Saharien. Saharien, 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 Saharien. Não aponte o dedo para Benazibuto, seu puto ela está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para Benazibuto, seu puto ela está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para a Benazi Esse dedo enriste, esse medo triste é você Benazi resiste, o olho que existe é o que vê 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 Pela morte do pai Não aponte o dedo para a Benazi Não aponte o dedo para a Benazi Não aponte o dedo para a Benazi Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei 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 Para pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Para pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei 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 O riso do menino que nem nasce e chora Apavora como a chora Apavora como a chora da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da cuclossã O riso do menino que nem nasce e chora O riso do menino que nem nasce e chora Apavora como a chora da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da cuclossã Claxon, vá, vá, vá Vá filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá filosofia, vá Qual o clã deste menino, clandestino, qual o clã? Qual o clã deste menino, clandestino, qual o clã? O clã deste menino, clandestino Claxon, vá, vá, vá Vá filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá filosofia, vá Zaira, dirakira, bainai, nai, 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 nai O riso do menino que nem nasce e chora Apavora como a chota da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da Kuklus Klan Claxon, vá 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 filosofia van Claxon, vá 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 filosofia van Claxon, vá 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 filosofia van Qual o clã deste menino, clandestino, qual o clã Qual o clã deste menino, clandestino, qual o clã O clã deste menino, clandestino, Claxon Vá 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 filosofia Se você olha pra mim Se me dá atenção Eu me derreto suave, neve no vulcão Se você toca em mim Eu me desmancho suave, nuvem no avião Himalaia, Himalaia, Himeneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Himalaia, Himalaia, Himeneu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo da paixão Em Caixa, Maia, Himalaia, 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 Himelaia, Himeneu Se você toca em mim Alaú de emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no Templo da Paixão Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no Templo da Paixão Quando a lama virou pedra E manda caro secou Quando o ribaçã de sede Bateu aças e voou Foi então que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje mando um abraço pra ti, pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim, sim Paraíba masculina Mulher macho, sim, sim Eita, eita Mulher macho, sim, sim Eita, eita Mulher macho, sim, sim Eita, pau, pereiro Que princesa já roncou Eita, paraíba Mulher macho, sim, sim Eita, pau, pereiro Meu bodoque não quebrou Hoje mando um abraço Pra ti, pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim, sim Paraíba masculina Mulher macho, sim, sim Eita, eita Mulher macho, sim, sim Eita, eita Mulher macho, sim, sim Mulher macho, sim, sim Mulher macho, sim, sim Eita, eita Eita, eita Mulher macho, sim, sim Eita, eita Eita, eita Mulher macho, sim, sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Paraíba masculina Mulher macho, sim, sim Paraíba masculina Mulher macho, sim, sim Eita, eita Mulher macho, sim, sim Eita, eita Mulher macho, sim, sim Eita, eita, eita For, for, forever Forever, for all For, for, forever Forever, for all A Roma, a tribo, a procura O caldo da cultura, o calmo A quermesse, o curso, a bienal, a escultura Osana nas alturas Anjos no céu de Berlim Osasco, Osaca Rosa, Bomba, Maca Rossos, Dwarf, Sicurumim Dança o povo negro Dança o povo índio Dança a nova tribo Dança o povo inteiro Dança a moça triste do Benin Dança o povo negro Dança o povo índio Sobre as roças mortas de Aipim Dança a nova tribo Dança o povo inteiro Dança a moça triste do Benin For, for, forever Forever, for all For, for, forever Forever, for all A Roma, a tribo, a procura O caldo da cultura, o calmo A quermesse, o curso, a bienal, a escultura Osana nas alturas, anjos do céu de Berlim Osasco, Osaca, Rosa, Bomba, Maca Osasco, Osaca, Rosa, Bomba, Maca, Osasco Osasco, 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 Osasco e Curumim Dança o povo negro Dança o povo índio Sobre as roças mortas de Aipim Dança a nova tribo Dança o povo inteiro Dança a moça triste do Benin Dança o povo negro Dança o povo índio Sobre as roças mortas de Aipim Dança a moça triste do Benin 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 Aêêêê! Aêêê! Aêê! Pois é, é de certa forma o que faço O que faço, é de certa forma o que faço